Salve! Aqui é o Dobbs, tudo certo? Sou jogador de Team Fight Tactics, desafiante em todos os conjuntos do TFT e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês uma transição que tá muito forte com os astrais pra você chegar naquelas composições com os quatro dragões ali pra finalizar o jogo, beleza? Galera, antes do vídeo não se esquece, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Então é isso, vamos embora pro vídeo! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Para trás. E o nosso não tá major, eu não consegui ver, mano, é que essa playlist de menos é mais é muito free, pô, ele só tem música boa nessa playlist deles, O cara pediu com todo respeito, cara, como que eu não baixo, pô, level bruiser, yes, 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 Level 5, boa, vamos, ah, cara, eu não tô vendo, não, 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 eu não enxerguei isso não, cara, o cara deu level 5 de pezinho, cara, Eu sei lá, velho. Cara, aqui eu estou sendo punido, porque eu botei o AP na Lux, se eu achar Lux 2 eu não faço isso. Eu fui bom, porque eu não botei o time na boca do ZenRot, né, dá para matar os carros, né, rápido. Dá sim. Mas eu acho que é ruim, né, boa, vai, era para ser pelo menos pelos meus itens. Fudeu. Nossa, foi muito no clutch, pô. Se eu tivesse botado o time para o lado de esquerda, eu ia ter perdido. Cara, e aí, chat? Não é melhor, pô. É que a Ida segura esses três itens, né, mas eu vou perder. Meu bote tá todo padinho. Acho que eu vou ficar na boa aqui no meu astral. Não, menino, a Ida destaca mais que os carros, né, pô. É só esperar o próximo Roger. Essa fight dura 15, dura 9. 5, 4, 3, 2, dali. Ah, eu vou me desfazer da Ida, vai. O dinheiro que ela me roubou, ela já me devolveu, pô. Cara, se desfazer da Ida com arco e coisa, pode ser a Ida's Graves, né. Cara, eu tô de Ida's Scar, né, o cara aqui se foda. Não posso desfazer de uma Ida, acho que se vier numa deita aqui, acaba o jogo, pô. E esse item é insano de Broke, hein. Acho que deu certo, velho, a play. Gostei, gostei. Itens. Acho que é item, velho, acho que é item. Acho que é meio bait esse bacharel do Draver. Agora eu queria tirar esse Scar, né, velho. Cara, acho que a Ida de Garba, ela vai lá, é insana, velho. É, tá dando bom, velho. A parada é não mexer no time que tá ganhando, né. É isso, velho. Level é 1 na Cabe, hein. Arcanjo dá pra jogar a Aurelio nesse jogo, velho. Por causa desse algo, mas chega com a Aurelio, é insano esse item da Ida's. Tchau. 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 Eu acho que é Guardia. Não é Astral, não. Tá uma porqueira jogar com o Ink agora de Taz, que ele tá dando high roll todo o jogo, pô. O ângulo que a Malux deu aqui não matou o rato. E ainda mais, o Olaf dele ficou free hit, pô. Vai, Vladão, uma mamada. Isso. Boa mamada. Boa mamada, Vladão. Aqui eu fui meio pão, né? Tava todo mundo aqui. Eu não virei o Scar, né? Não é possível. Valeu, querido, pelo sub, mano. Tamo junto, mano. Beleza, Lucinho. Salvou minha idade. Proca, Algo, mate. Proca, proca. Isso. A Lux deu... A animação da Lux, cara. Ela deu a ult e saiu andando, pô. Parecia que ela tinha dado a ult do Ronaldinho Gaúcho, cara. Uto olhando pro lado, tá ligado? Cara, não vou comprar esse Graves, não. Por causa daquilo que eu expliquei lá, tá ligado? Da questão da minha itemização. Minha itemização tá AP. Então não faz muito sentido eu comprar Graves, tá ligado? Aqui eu vou oito. Daqui a dois rounds. Ou nesse atalho, dependendo. Se eu quiser, vou dar oito e botar as trofas. Isso aqui é base. Isso aqui eu não vou usar. Isso aqui eu não vou usar. Isso aqui eu não vou usar. Isso aqui eu não vou refazer mais, eu acho. Mas eu não quero vender. Isso aqui é um sorvete. Ou BT. Eu tô novo já, eu acho. Não, eu tenho certeza, eu tô novo já. Cara, é isso aqui. Perfeito, velho. Nossa, cara, que algo realmente maravilhoso, velho. Cara, e aí? É isso, né? Eu não preciso segurar essa Lux, velho. Tá perdendo o proc do meu... Da minha gema. Fazer que a gema proc, drop a gold, né? Enfim. Cara, é duro porque eu não vou trocar. A Lux tá carregando bem. É solo roll, cara. Nunca vem sorar, cara. Opa, ele é esse. Ele ganhou, mas ganhou o meu. Chilling. Será que a Lux tanca? Dá pra dar level 9 no próximo round. Só de resenha. Ou esse barda aí, velho. Eu vou pegar o barda, chat. Não, mentira, eu vou não. Vamos jogar pra ganhar o jogo. Ó o barda aí. Acho que eu tô muito relaxado, pô. 40 de gold no 9. Eu dou 3 rolls aqui ainda, tá? Comer. Nossa, ganhamos ainda! A UNI! Soraquinha, please! Sora, cara. Meu Deus, cara, vem. Vem! Cara, eu tô sendo descido. Eu vou descer até o soro aqui, velho. Não posso fazer isso. Receba! Receba! Tô jogando muito esse jogo, velho. Não, é sério. O que eu joguei esse jogo é brincadeira, chat. Olha os itens, pô. Sério, não. Dá um espia. Tem um dragão de double-lova radiante e uma terra de dragonclaw. Cadê o drag agora? É as chivas. E aí? E aí? Ih, caralho. Porco. Vou ter que vender essa soraca, né, velho? Cabe um barra do 3 também, hein? Ah, acabou a diversão da soraca 3, da soraca dando dano nos caras. Não, mano, esse item é muito bom, pô. Eu tô bis em 3 bonecos. Esse palo nem vem dessa soraca, mano. Deixa ela de double-lova radiante mesmo. É que shivana... Se eu boto shivana aqui, eu ganho uma shivana de double-lova radiante e não perco nada. Porque ela entra como quarto drag e aí eu posso descer o rakam. Quando eu deixar a shivana, eu tiro essa rakam. Enquanto isso, a gente vai se divertir, por quê? Vou tomar a Zephra, né? Eu aceito a Zephra. Ah, é que mamei. Será que eu tô ok, o Olaf foi? Acho que a saraca levou o Olaf dele. Tamo dano, 4 cartas de dano da saraquinha, vai. Opa, terrinha. É, agora, agora. Terrinha. Ah, eu passei o rakam. Até 20. Opa, Bardinho, tá vindo. Que eu parei. Ih, levantou o meu carry. Ah, soraca. Beleza. Um Bardinho. Ah, tem um reforja? Não, meio duro. Mystic é bom, arcanjo da saraca 2. Tá. Never luck. É mystic. Não é mystic. E aí? Ah, vou de solar aqui. Foda-se. Cara, eu vendi a... Menina, mas me arrependi, né? Digo, roletei aqui, peguei a Chivana, porque eu não vou tirar a soroquinha da Nitro Damage, velho. Pior que você tem um cara que dá pra ganhar, será que é esse? Será fim de 3 Broken? E Graves de Dragon Claw? Acho que é, hein? Muitas vezes é hot também. Acabou a farra, cara. Tá. Tá, a farra vai ser o Barra do 3, vai. O Barra do 3 vai rolar, pô. Confia. Porra, cara. Acertou porque eu fui burrinho, hein? Nossa, pior que machucou muito minhas idas ali, viu? Tá, a senhora que eu curou a idas inteira. Trocou o dano. Se pá, é que dá pra faltar pro 100 de vida. Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, né? Ah, será que a zéia do cara nem pensou em clicar, pô. Pior que dá pra dar Double Kill agora, é acabar a farra, mano. Mas acho que eu tenho que jogar pelo... Pelo dinheiro aqui, velho. Acho que nada é bom que eu não. Pior que eu acho que não tem Gold não, mano. Pra bater o Barra 3. Falta muito ainda. Caralho, minha terra foi pro outro lado. Inimigo do conteúdo, né, cara? Mas eu juro por Deus que eu acho que era o melhor play, velho. Não ia ter dinheiro, não. Só o Barra era 15 de Gold. Deve ter idoso. Obrigado.